Eu deixei no Paraguai uma linda flor morena, uma jovem cantadora, minha querida pequena. E vim para o Brasil, prometi que ia voltar, um dia em Associação para meu amor buscar. Hoje eu vivo aqui distante, a saudade me devora, vou voltar ao Paraguai, bem depressa, sem demora. Vou buscar a minha amada, para comigo viver, no braço dessa chinita, terá fim no meu sofrer. Oh, coração apaixonado, vai batendo no tic-tac do amor. Quando eu chegar no Paraguai, quero ver a minha flor, abraçá-la novamente, com carinho e com amor. Oh, falarei com seus pais, vou pedi-la em casamento, pois distante de quem amo, é tão grande o sofrimento. Hoje eu vivo aqui distante, a saudade me devora, vou voltar ao Paraguai, bem depressa, sem demora. Vou buscar a minha amada, para comigo viver, no braço dessa chinita, terá fim no meu sofrer. E, 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 e...